Nesse vídeo eu quero mostrar pra você 5 passos que vão te ajudar a manter a sua coluna longe das dores. Então fica comigo até o final porque o quinto passo, principalmente, é o que você mais tem que ter cuidado. E vamos lá, antes de assistir esse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, ative as notificações pro YouTube te avisar sempre que eu colocar um vídeo novo, deixe um curtir no vídeo e compartilhe com mais pessoas que você sabe que sofrem de dor na coluna. Então nesse vídeo eu quero compartilhar 5 coisas aí com vocês que vão te ajudar a manter a sua coluna longe das dores. Muita gente preocupada com dor na coluna, às vezes tem crises recorrentes aí que ficam indo e voltando, então tem algumas coisas que se você cuidar, se você prestar atenção, vão te ajudar a evitar essas crises, beleza? A primeira delas é saia do sedentarismo. Eu sei que muita gente vai ter uma pavor em relação a isso porque acha que fazer exercício é ruim, porque foi falado pra ela que o exercício é prejudicial ou coisas do tipo. E principalmente praquelas pessoas que quando fazem exercício sentem alguma piora. Mas a verdade é que o sedentarismo é o principal vilão da dor na coluna. Então você que tem dor na coluna ou você que quer prevenir a sua dor na coluna, a melhor coisa que você tem que fazer é sair do sedentarismo, é fazer algum exercício, alguma atividade física. Pra algumas pessoas que estão num momento de dor, num momento de crise, não vai adiantar simplesmente calçar o tênis e correr amanhã ou se matricular na academia mais próxima e começar semana que vem. Porque pode ser que você comece esse processo e vai sentir alguma piora. Então pra quem tá com dor e dores mais intensas, é recomendável sempre que primeiro busque o fisioterapeuta especialista em coluna pra poder te avaliar, te conduzir num programa de exercício pra você depois conseguir fazer qualquer atividade que você quer. Mas tudo vai envolver você sair do sedentarismo. O segundo passo é alimente-se saudavelmente. Temos algumas pesquisas mostrando pra gente também que a alimentação vai influenciar em dores na sua coluna. Então pessoas que tem uma alimentação mais natural, mais saudável, né? A que eles chamam aí de dieta mediterrânea, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, depois você pode procurar aqui no meu canal. Esse tipo de alimentação ajuda na prevenção de dor na coluna. Porque quando a pessoa tem uma alimentação muito ruim, né? Com muito industrializado, muita açúcar, muita farinha branca, isso vai aumentar uma coisa que a gente chama de inflamação de baixo grau, que é uma inflamação do organismo. Isso vai de alguma forma prejudicar ali a sua coluna também. Então mexer na sua alimentação é algo que você tem que fazer. Quanto mais saudável você conseguir se alimentar, melhor é pra você. O terceiro passo é mexer-se, ande mais. E pra algumas pessoas vão até confundir com o primeiro passo, que é sair do sedentarismo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vou te explicar. Sair do sedentarismo é você ser ativo fisicamente, fazer algum exercício. Mexer é simplesmente você evitar ficar o dia inteiro em repouso, por exemplo. Então tem pessoas que o trabalho dela faz com que ela fique parada o dia inteiro. Então o trabalho da pessoa é ficar ali sentada o dia inteiro mexendo no computador. E aí fora dos momentos de trabalho, além dela ser sedentária, muitas vezes ela ainda não faz mais nada. Ela sai do computador e vai pra televisão. Ou ainda continua no computador fazendo outras coisas que não são relativas ao trabalho. Então essa pessoa tem um dia muito parado. Quando você pede essa pessoa aí pra medir a quantidade de passos que ela dá por dia, e hoje a gente consegue isso através do celular, através de relógios que medem isso, você vê que essa pessoa não dá nem mil, nem dois mil passos por dia. Isso é muito pouco. Existem alguns estudos mostrando pra gente que as pessoas que dão mais de oito mil passos por dia conseguem ter uma prevenção melhor de crises de dor na coluna. Então caminhar, mexer, andar mais é algo que vai ajudar na prevenção de dor na coluna. É algo que você, caso queira manter sua coluna longe de dor, é importante que você faça. Manter se movimentando todos os dias. Mexer, isso é importante. O quarto passo é o controle do estresse e da ansiedade. Muita gente não sabe, mas o estresse e a ansiedade são fatores externos que também podem impactar no surgimento de uma crise de dor na coluna. Por mais que a sua coluna esteja saudável, seja tudo bem fisicamente com ela, fatores externos como estresse e ansiedade vão influenciar aí de alguma forma pra que você tenha alguma dor e que isso permaneça por mais tempo. Então, ter um controle melhor sobre a ansiedade e estresse é algo que vai te ajudar nessa questão de dor na coluna também. E aí você vai me perguntar assim, mas como que eu vou fazer isso? Porque estresse, ansiedade, essas coisas, faz parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente controlar isso. E é verdade, não tem como a gente controlar 100% dessas coisas. Mas a questão é como eu reajo a essas coisas. Então, você buscar técnicas de mindfulness, questão de meditação, fazer uma ioga, talvez até buscar a ajuda de um psicólogo com terapias frequentes é algo que pode te ajudar a ter um melhor controle de estresse e ansiedade. E o quinto e último passo é cuide do seu sono. Tem pesquisas que mostram pra gente que o sono é um dos maiores influenciadores do ano coluna. Então, se você está tendo noites de sono ruins, significa que está aumentando a chance de você ter algum problema na sua coluna. Então, é super importante que você cuide da sua noite de sono. Inclusive, eu tenho um vídeo também onde eu ensino algumas coisas que você tem que mexer, que pode mexer ali, pra ajudar pra melhorar o seu sono. Coisas práticas do dia a dia que você não vai precisar de remédio, nem nada desse tipo. Se você ajustar, pode ser que você consiga uma melhora grande do seu sono. Procura esse vídeo aqui no meu canal, eu tenho certeza que ele vai te ajudar também, beleza? Então, esses são os cinco passos aí que a gente considera, né? Não apenas eu, mas que algumas pesquisas têm mostrado pra gente que pode te ajudar a sua coluna a se manter longe das dores. Principalmente dor lombar, dor cervical e dor torácica, que são as três aí envolvendo a coluna. Pra você que tem dor crônica de forma geral, ou seja, o ombro, cotovelo, punho, joelho, quadril, também vai se beneficiar dessas dicas. Então, é importante que você faça-as diariamente, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui. Se você quiser me ajudar pra um tratamento, seja presencial ou de forma online, entre em contato aqui no nosso site, envia uma mensagem no nosso WhatsApp, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.